Fala, seus trânsulos! E aí, tudo beleza? Tudo beleza com você? Está começando mais um Július Games! E agora o quadro novo... Július Games Indica. Bem, então o que consiste Július Games Indica? A gente vai fazer indicações de jogos pra você jogar em certas situações, que você não tem nada pra fazer. Pô, eu tô querendo jogar um jogo diferente. A gente vai dar umas dicas bem legais de jogos pra você, né, Chris? Isso aí! E o primeiro Július Indica, a gente vai agora indicar jogos pra você que é pobre e não tem dinheiro pra comprar Destiny. Então, pra você que tem PC, que a gente sabe que não sai pra PC, impedimentos. Então, se você não comprou Destiny porque tá muito caro, você vai esperar só depois de um ano pra poder jogar. Ou então, se você tem PC e não chegou e ainda pôr Destiny pra PC, saca só a dica que tu vai fazer de jogos que são parecidos com Destiny que você pode jogar e não sentir falta dessa bosta de clube aí. Que é bacana, mas aí a gente não pode jogar, né, a gente fala que é uma bosta. E o nosso primeiro jogo da lista é o jogo Titanfall, que saiu pela nossa querida Respawn Entertainment. Nossa, você fala muito difícil! Eu vou falar inglês. Então, Titanfall ali é um shooter futurístico, sci-fi, fodão, todo baseado no multiplayer. Você gosta de jogar multiplayer? Eu gosto, gosto muito de jogar multiplayer, é uma coisa, sabe, a gente conhece as pessoas, é uma... como é que tu fala? É uma bosta, né, porque tu morre pra todo mundo, cara, porque os caras vão foda. Não, é aquele caso, né, tu tá lá no single play e tal, papapapá, matando peça negada, enfileirada assim, tu vai, dá-lhe um tiro, aí chega no multiplayer, o cara joga uma granada, joga a faca, pega na granada, explode e tu morre, mano. É aquele caso, tu é ruim e tu vai ser sempre ruim. É, e lembrando que Titanfall ali não tem uma história. Não? Não tem história. Que história é essa, já que não tem história? Ele não tem modo single player. Ele é todo baseado no multiplayer. Até o modo single player é multiplayer, entendeu? Não, mas... vamos lá. Se você tá procurando um cenário futurístico parecido com o Destiny, o Titanfall é uma ótima oportunidade, e ainda melhor que tudo. Ainda melhor que isso. Além de cenário futurístico, armas futurísticas tem uma coisa muito legada. Tem laser? Tem laser? Que coisa mais bacana é laser? Mas tem melhor que laser. Sabe o que é melhor que lasers? O que? Robôs gigantes. Apá, não tem coisa melhor do que robôs gigantes, cara. Eu tava até ficando triste com um negócio que não tinha história, agora tem robôs gigantes e laser. E laser. Adivica que tem mais. Ah, e o que? Partal barra. Parkour. Ah, tá. Se você gosta de robôs, se você gosta de parkour, tudo isso misturado junto com metendo bala doidado, pode jogar. Ah, então foda. Vamos agora pra segunda indicação do Julius Indica, que é o jogo... Borderland. Agora me diga se o senhor conhece bem inglês. O que significa border... Border... Brother... Como é o nome do jogo? Borderland. É... É a terra do bordel. Borderland. É... Borderland 2 é a continuação do aclamado shooter cooperativo de RPG cartunizado sci-fi de cenário velho-oeste futurista e alienígena da empresa Gearbox. É, galera. Só isso tem mais alguma coisa pra incrementar. O Borderland 2... Border... Borderland aqui, como nós sabemos. Terra do bordel. Ele conseguiu se reinventar desde o primeiro game, oferecendo uma das mais puras experiências de jogo que eu já tive nos últimos tempos. Aliado aqui... Que profundo, hein? Profundo. Eu joguei vários jogos e ele foi ó... Sabe aquela coisa assim que vem de dentro. Foi meio gay isso aí. Foi meio gay, cara. Ele tem por base assim uma jogabilidade que é tudo assim desafiante. Seja na exploração do combate ou na evolução do personagem. A Gearbox mesmo ela conseguiu acertar no jogo assim. Ela sabe... Ela... Isso! A gente tá hoje sabe assim, sabe assim. O COOP dela... COOP, né? O Multiply. O que que é o COOP? O que é COOP? É COOP... Cooperativo, tá vendo só? É... Pois é. O COOP dele já era bacana, mas agora a Gearbox conseguiu deixar... Sabe? Uma coisa... Que delícia, cara! Taca de pau! Taca de pau! Taca de pau! Taca de pau, Dr.Gamer! Taca de pau! Taca de pau, Gearbox! Agora... Agora você consegue jogar, ó... Um, dois, três, quatro. Com quatro amiguinhos. E se você nunca jogou, jogou desde o primeiro que vale muito a pena. Ó! Esse tem o selo de Lens Games. Indicado! Então vamos agora pro terceiro do jogo da nossa lista. Defiance! 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 É... O melhor de tudo... É de grátis! É free! Defiance! Ele é um jogo que tem uma série chamada Defiance também. Série muito bonita, muito legal, subvertida. Pelo canal Sci-Fi. Quem TV paga aí pode procurar no canal Sci-Fi. Esse jogo surgiu pra ajudar a divulgar a série. Tanto que tem uns personagens da série que tem no jogo. Olha que legal! Que bacana, né? E... Muito legal porque tem inúmeras quests. Tem muitas quests pra você fazer. Olha que bacana! Se quiser matar bots, você pode matar bots. Se quiser matar as amiguinhas, você pode matar amiguinha, né? Então, defiance! O gráfico legal. Terceira pessoa. Sci-Fi. Muito divertido por passar o tempo enquanto não chega o Dash pra PC. Então agora nós vamos para o quarto jogo da nossa lista. Que é o Plantside 2. Plantside 2 foi um jogo desenvolvido pra PC pela nossa querida Sony. E agora tem previsão de sair para o Playstation 4. Principalmente baseada no cenário de shooter futurístico de MMO. Agora me diga mais um pouco sobre o jogo, Chris. Plantside 2. Este magnífico MMO você pode escolher 3 impérios. 3 impérios. Olha só que bacana! 3 impérios. Você pode pegar um e seguir aí e tacar ali pau. E quais são os nomes dos 3 impérios? 3 impérios. 3 impérios. Terra Republic. New Conglomerate. Eu acho que isso aí é novo conglomerado. Eu acho que isso aí é novo conglomerado. Eu acho. E Vanu Soverente. Para o MMO, ele tem uns gráficos bem bonitos, apesar do... Como se fala? Isso aí. O negócio é meu. O mapa. São quilômetros de cenário porrada... Porrada não. Desculpa. Tiro, né? Tiro, porrada e bomba. Porrada e bomba. Nossa, eu tô com vontade de... Só pra dançar, né? É, no negócio... Quilômetros de devastação, tiroteio, porrada e os gráficos são bonitos, né? Porque a gente tá acostumado que os gráficos são... Minecraft, né? É, bosta. É, isso aí. É, porque geralmente os MMOs, eles são o quê? O gráfico é um pouquinho inferior pra quê? Pra poder... Você que tem o PCzinho de Xuxa, poder jogar também e poder pagar pros caras, né? Os caras querem, ó. Os caras querem money. Então não é você só que tem o PCzão foda que pode jogar. A galera que tem um notebook bacana, com o melhor, também pode jogar o gráfico lá embaixo e pode dar dinheiro pros caras que os caras querem, né? Então, com a maioria dos MMOs, eles são assim. O que é diferente do Prontside. Prontside, de trás do gráfico, ó. Pode não, pode não. Uma lindeza, uma lindeza. Então é isso aí, galera. Multiplay, sci-fi, tão bom quanto 10 gráficos bons e a melhor de tudo. É de gratis. É free. É isso, galera. Essa foi a nossa lista. Vocês podem comentar aqui embaixo se vocês gostaram. Também vocês podem pedir dicas pra gente. Valeu aí por assistir. E é isso aí. Se inscreve e falou. É nóis. É nóis. É nóis.